Boa tarde galera, tudo bem? Boa tarde aí pessoal Pessoal, pessoal não Vou falar primeiro com você Você já viu aquele ditado Mais seco que língua de papagaio? Seco, mas tá seco Aqui tá um calorão Vamos mostrar? Galera, essa área aqui era pra estar toda plantada E verde O que vocês estão vendo aí Nós estamos rodando Já faz Hoje de manhã já tá fazendo Quase uns 300 quilômetros E toda essa área tá seca Área que já era pra estar com o algodão Há 60, 70 dias de plantado aí Não tem área plantada É muito pouco A área irrigada que tá plantada Não representa quase nada E pior que tá tudo parado Tem muito pivô já parado Que parou de irrigar Porque não tem água no solo Nós tivemos Um contato hoje Com o Kerry Hurst Que mora aqui a vida inteira E eles nos relatou Que há 50 anos atrás Quando eles tiravam água Pra irrigação A água saia no cano De 12 polegadas E hoje O mesmo Nos mesmos lugares Eles tiram de 2 a 4 polegadas Então vocês veem a diferença que isso dá Olha isso aqui Áreas Mesmo as áreas irrigadas Elas estão sem plantar Justamente por quê? Porque o aquífero Tem prazo de validade Tá bom? Tá aí a dica Rogério Qual que é o impacto Que está ocorrendo na região Por esse aquífero Está sendo cada dia mais Exaurido Então esse senhor De 71 anos Que nos atendeu E nos deu Uma aula De informação Que há 40, 50 anos atrás Eles tinham O lençol freático Superficial E com o tempo Foi passando A agricultura Foi Foi Estalando E foram Os pivôs central E o lençol freático Ele se aprofundou E nisso Que está acontecendo Tendo as secas Mais severas Então Com o passar dos anos Também estão tendo Pouco Diminuiu as chuvas E a plantação Está Com Deficiência E tem uma água E um estresse hídrico Muito grande Aqui no Texas Obrigado Obrigado Boa tarde